Olá pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma resenha de um nacional maravilhoso. Dessa vez eu li O Canto da Cigarra, da autora Renata Magese. Eu já conhecia a escrita dessa autora por ter lido alguns contos dela e já tinha gostado e agora então virei fã da Renata após finalizar o seu livro O Canto da Cigarra que eu li em apenas um dia. Não teve como largar, eu iniciei de manhã e no início da noite eu fechei o livro finalizando a história do professor Fausto Faustolo. Vou contar tudinho para vocês agora. Eu preciso dizer que quanto mais livros nacionais eu leio, mais eu fico encantada com a qualidade desses autores que infelizmente são tão pouco reconhecidos pelos leitores. Eu sei que tem muitos leitores que ainda não leram obras nacionais contemporâneas. Muitos chegam para mim no direct do Instagram e falam, sério Ju que são legais esses livros nacionais? Eu nunca li, gostaria de ler. Qual você me indica para começar? Sério gente, tem muito leitor que nunca leu uma obra nacional. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Se eu fosse vocês eu daria uma chance, tipo assim agora em abril, nunca li autor nacional, não sou acostumada, não tenho familiaridade, dá uma chance para um autor, uma autora nacional agora em abril e depois vem falar comigo. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E se quiser dica pode me pedir lá no direct que eu passo para vocês, assim, os meus favoritos, todos os que eu li recentemente e que eu gosto muito e que eu vou indicar para vocês com todo prazer. Mas então, voltando aqui a nossa resenha de hoje. Aqui a Renata criou uma história que é ambientada no Rio de Janeiro. Nós vamos conhecer o professor Fausto Faustolo. Ele é professor de matemática, dá aula em três colégios e ele tem uma vida muito simples, muito pacata. Ele é solitário, ele é na dele, ele não gosta de badalação, ele gosta do cantinho dele, ele gosta da rotina dele, bem sistemático, ele gosta que as coisas saiam tudo conforme a sua vontade. Então, ele trabalha muito, trabalha pesado durante o dia. No final da noite, ele está em casa, ele já está com o seu banho tomado, em frente à televisão, abre a sua cervejinha gelada e vai relaxar. Essa é a rotina geral do professor Fausto. Só que essa rotina vai ser quebrada porque alguns crimes vão começar a acontecer e vão ter uma relação indiretamente com esse professor. Alguns jovens, adolescentes, alunos dos colégios em que o professor Fausto dá aula irão desaparecer misteriosamente, jovens entre 17 e 18 anos e algum tempo depois, algumas semanas depois, o corpo desses jovens vai ser encontrado em frente ao lugar onde ele foi visto pela última vez. Com sinais de agressão, com sinais de tortura no corpo desses jovens e no início o professor fica muito abalado por ele conhecer aquele jovem, aquele rapaz, por ele ter tido um contato, por ter sido professor dele por algum tempo que seja. E conforme os crimes vão acontecendo, ele vai perceber que não pode ser uma simples coincidência todos os jovens serem seus alunos. E ele vai ter certeza desse fato quando ele receber uma carta, uma carta direcionada especialmente a ele, perguntando se ele está gostando do que está acontecendo, que é culpa dele, que não sei o quê. E ele vai ficar muito abalado quando ele percebe que realmente é uma coisa pessoal contra ele e que estão atingindo os seus alunos. Estão acabando com a vida desses jovens por conta de algo que ele fez que ele não tem a mínima ideia do que possa ter sido. Ele sabe que é alguém que ele já teve algum tipo de envolvimento, algum tipo de relação no passado. Pode ser um passado longínquo ou não tão distante assim. E ele não tem ideia, porque ele acredita que ele nunca magoou ninguém. Ele vai acabar recebendo ajuda de algumas pessoas, de um jornalista, de um parente desse jornalista que é um ex-detetive. Seu pai e seu irmão também vão tentar ajudá-lo na descoberta desse assassino lunático. Em meio ao todo o caos que se transformou a vida do Fausto, ele vai tentar retomar um amor antigo. Então ele vai procurar a Jaqueline, a sua ex-namorada, porque ele ainda nutre um amor muito grande. A Jaqueline vai acabar perdoando e eles vão reatar esse namoro. Só que a volta desse namoro vai fazer bem até certo ponto para o Fausto. Os dois têm muita incompatibilidade em certas questões, mas isso ele vai acabar relevando ali ou não. E uma segunda pessoa vai entrar na sua vida também. Uma mulher que ele vai conhecer, que ele vai se encantar por essa mulher. Então ele vai ficar muito dividido pelo sentimento que ele tem pela Jaqueline, que é o seu grande amor, e pela essa mulher nova que entra na sua vida, que é uma pessoa extremamente querida, carinhosa. Eles se dão muito bem, eles têm muitas coisas em comum. Então o Fausto vai acabar pesando o que vale, se é o amor que ele já sente antigo ali, se é a convivência com o seu amor atual, ou se é a novidade e a química que ele está sentindo com essa nova pessoa que entrou na sua vida. Deixando um pouquinho de lado a vida amorosa do Fausto, as investigações vão continuar. Então eles vão acabar fazendo uma lista com a ajuda desse detetive. O Fausto vai acabar criando uma lista de pessoas que poderiam, de alguma forma, estar envolvidas nesses assassinatos, que poderia ser o assassino. Então ele faz meio que só por fazer, porque ele não acredita que aquelas pessoas que ele está listando ali possam ter algum envolvimento com esses crimes, possam querer algum mal, querer se vingar de alguma coisa que ele possa ter feito. E pouco a pouco, com a ajuda desse detetive, desse jornalista, eles vão se aproximar do real culpado. Eu devorei esse livro, como eu já falei, eu li em um dia, porque o ritmo é muito intenso, tem essas partes de romance. Eu não digo que é romance, essas partes de questões na cabeça ali do Fausto, que ele tem que decidir com quem ele fica, não é uma parte romântica, não. Envolve o amor, sim, mas não é uma parte romântica. Vai ter essas questões em que ele vai ter que decidir com quem ele fica, quem ele quer, quem que vale a pena ele ficar, e ao mesmo tempo tem a questão toda da investigação. Eu gostei muito mais da parte das investigações, eu não conseguia entender. Na verdade, assim, a autora no início, ela já coloca um suspeito bem em evidência, alguém que fez parte da vida do Fausto, e a gente já capta na hora ali aquela mensagem. E com o passar das páginas, ela vai lentamente soltando uma característica e outra ali desse suspeito, e a gente vai tentando fazer ligações com o passado do Fausto. Só que uma revelação final, me deixou assim de queixo caído, é bem claro até se você prestar bem atenção. Eu só fui me tocar quando chegou no momento mesmo, mas não é uma coisa assim que não estivesse ali o tempo todo, estava ali, as pistas estavam ali o tempo todo, eu que não captei, mas gostei muito, fiquei bem surpresa pelo motivo, pela reação dessa pessoa, desse assassino, gostei muito, pela identidade dele também tem tudo a ver, faz todo sentido, gostei bastante. É uma trama simples e envolvente, ela não tem grandes plot twists, não tem grandes viradas, mas foi a simplicidade dela que me pegou. Ela é muito bem escrita, com personagens muito cativantes. Eu não li o primeiro livro da autora, O Enterro dos Ossos, mas aqui nesse livro, posso já dar os parabéns pra Renata, porque é perfeito, muito bom. Eu indico muito, principalmente pra você que gosta de ler um livro de suspense, um thriller que não tenha cargas excessivas de violência, de brutalidade, a que você não vai encontrar. São superficiais a forma como esse assassino, ele vai judiar das suas vítimas, como ele vai torturar esses meninos, mas são bem superficiais, dá pra ler tranquilo, não tem sangue, não tem aquelas descrições detalhadas de violência. Pode ler tranquilamente, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Essa é a minha dica de hoje, muito feliz e satisfeita com mais uma leitura nacional, indico muito pra vocês. Vou deixar o link pra compra do livro aqui embaixo, caso vocês tenham interesse, vocês acessem esse link. Vou deixar o Instagram da autora também, que se você ler, eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz com o seu feedback. E se você ler também, vem me contar o que você achou. Eu fico muito feliz também quando eu indico, principalmente um livro nacional, e alguém ler e vem me contar o que achou. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo, caso você ainda não seja inscrito. E é isso aí, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!